O corpo de bombeiros e poços foi acionado para controlar incêndio em uma Kombi na tarde desse sábado 1º de junho na zona leste de poços na Venceslau Brás. O feirante Edir José de Carvalho e a mulher dele estavam no veículo e conseguiram sair sem ferimentos. Ele contou que parou o carro para abastecer e depois seguia normalmente pela avenida quando o incêndio começou. Populares ajudaram no combate a chamas antes da chegada dos bombeiros. A gente estava vindo da feira, a gente trabalha com verduras, legumes, fruta mesmo, mas na verdade tem muito dinheiro. A gente trabalha com isso, a gente trabalha com verduras, legumes. É um acidente, o acidente é inevitável. Acabei de parar no posto de gasolina, abasteci a ponte. Quando eu entrei na pista, ela deu uma explosão, já não teve o que fazer, mãe. A gente procurou a formação de proprietário, segundo mês, ele tinha abastecido um oço, aqui próximo e ao se deslocar, né, tem sentido a sua residência mesmo e escutou um barulho, tipo um estouro. Por isso ele parou o veículo no acostamento. Aí ele sentiu o cheiro, né, maria a pumaça e quando ele olhou para trás, o senhor vijar, que já tinha alafrado o convertimento do motor. E depois o pessoal, até os assinatórios centrais, os assinatórios de incêndio, mas não mais conseguiram. E eles metem, né, o incêndio acabou tomando conta do direito inteiro. Não houve mito, mas estava só o condutor e o passageiro. Perguntei para eles, eles tinham alafrado e eles metem, não houve mito. E aí E aí E aí